O país pode contar a partir de junho deste ano com o Prémio Angolano de Sustentabilidade Ambiental. Agora se nós não vivermos do bem, não vamos deixar nada para a próxima geração. Temos que fazer o bem agora, para que a próxima geração possa beneficiar do bem feito agora. Numa iniciativa das empresas Cemento Viva e Lespe Ambiente, o objetivo passa por contribuir para um ambiente melhor, segundo Pinto Fiel, da organização do Prémio, que falou, entre outras coisas, sobre os requisitos para o referido Prémio. O Prémio de Sustentabilidade Ambiental é um prémio que, na verdade, visa dar o devido reconhecimento às organizações públicas, privadas e iniciativas individuais de cidades civis, que têm, na verdade, desenvolvido algum projeto visando a questão da sustentabilidade ambiental. O prémio está dividido em diferentes categorias que nós vamos apresentar, desde cidade, desde cidadão exemplar, a nível da banca, ao setor mineiro e tantos outros, que, na verdade, merecerão a avaliação do próprio juro, após, claro, a apresentação da candidatura. Do lado da Laspe Ambiente, falou Francisco Santos, que diz ser missão de todos ajudar o Estado angolano na proteção do ambiente. É dever de todos nós começarmos para apoiar, em princípio, a linha de pensamento do governo angolano. Hoje o ambiente é uma matéria de relevo a nível mundial e todos nós temos que estar envolvidos. Nós, ao criarmos o prémio, é para abraçarmos e chamarmos outros parceiros para, em conjunto, caminharmos para uma sustentabilidade natural e ambiental para todos nós. O país poderá contar, a partir de junho deste ano, com o Prémio Angolano de Sustentabilidade Ambiental. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.